Música Arcebispo Metropolitano Adili, Dom Brasílio Cardear do Carmo da Silva, esteve, inaugura a Capela Santa Maria do Rosário de Fátima Leotelo. Música Arcebispo Metropolitano Adili, Dom Brasílio Cardear do Carmo da Silva, esteve, e Omiliya Téten, inaugura a Capela Leotelo, stan betting, esteve, 밝, nope it, unfortunately, mostram a estoira ferida, tamba, leitura convide aину a hermoso, a hermoso, a oração e uma creda santa. Bom dia, Leotelo, e estamos à inauguração da capela Fura Kiranei, na Ruta, não pode ser lucrado para você ir mais. Então, então, é o momento, ainda não é, Fura, capaz, histórico, convida aí, Tassarani, Ruto, ato bela, Halibu, Ramoto, ato celebra, ato agradece. O momento, ainda não é, Fura, e está outro linha, Atenção, Bambuatruma, Malu, Provencia, se ouve, Itarrona, de dia, leitura, ainda não é, Fura, Itarrona, convida aí, Tassarani, Ruta, ato fila, oito, pode reflete. Aukar, leitura, tolunel, ponto, e deida, saída na reflexão, barat, ato, lorong, dan de meninian. Primeiro, itarrê, escolante, sida, e a primeira leitura. Tudem Begrossa, te grалась, tears, e a segunda leitura, ato, lorong, dan de meninian. O Neon Ida, Laran Ida, Hamutu, Hasai, Sirenia, Oração, e Fatim, Codihala, Oração, Nenian, Gruta, Capela, Igreja, Fatim, Nevei, Tabela, Halibur, Hamutu, da forma e da comunhão. Presidente da Comissão Organizadora João da Silva Pereira Teten, Construção Capela Santa Maria do Rosário de Fátima Leotelone, reta na apoio MOSS, Rússio Governo, Lússio Secretário de Estado Cooperativa, no Grupo Saranesira Rússio Aldeia Leoteloracic. Construção Capela, primeiro Rússio Governo, governo Lússio Secretário de Estado Cooperativa, CACECO, acervou apoio 20 mil. E depois de partir de 20 mil Aide, alguns anos atrás, o Loui, senhor Paraguai, e depois de depois de 30 mil Aide, omar o município de Fátima Leotelone, o município de CACECO, ele mesmo com os municípios de Fátima Leotelone, Nenian, Gruta, Catimai Leotelone, no Juni, no Juni e o Monte, ele mesmo com os municípios de Fátima Leotelone no Grupo Saranesira Rússio expected a origem de CACECO, Nenian, Gruta, Nenian, Gruta, Alucador, agudos da comun하는 ein Formicípio de CACECO, Lússio Governo de CACECO, de Lússiohold, Nenian, Gruta, Nenian, Gruta, Nenian, Gruta, Nenian, Gruta, Nenian Oração cristã católica, a minha rota amada, a minha apoiada, a minha capela e a minha filha. Representante Sarane Leotelo Dominga Simenes, contente e orgulho, a capela foi na reta inauguração direita, o arcebispo metropolitano Dili Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. A inauguração da Capela Santa Maria do Rosário de Fátima Leotelo Tito Silva, Juliana Pereira, GEMEN